Artigo 9º da Lei do IPVA, a Secretaria do Estado da Fazenda fará publicar tabelas que informem valores da base de cálculo e IPVA referente a veículos de que se trata o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1º. Em relação ao veículo rodoviário e ferroviário, o valor divulgado pela Secretaria do Estado com base no preço médio praticado no mercado, pesquisados em publicações especializadas e subsidiariamente na rede revendedora, observando-se espécie, marca, modelo, potência, capacidade máxima de tração, carga, ano de fabricação e tipo de combustível utilizado. Essa é a forma que a gente vai, traçando os veículos usados, a gente vai obter o valor venal, o valor venal obtido dessa forma. A gente está falando aqui de veículo rodoviário ou ferroviário. E aqui no artigo 9º, começa falando que a Secretaria do Estado fará publicar tabelas que informem os valores e base de cálculos referentes tanto à base de cálculo e também ao IPVA, referente àqueles veículos que a gente acabou de ver, rodoviário ou ferroviário. Parágrafo 1º, na hipótese do parágrafo 7º do artigo 7º do capítulo desse artigo, é assegurada ao contribuinte a apresentação de recurso em caso de discordância com o valor da base de cálculo no prazo de 15 dias úteis, 15 dias úteis contados da data da publicação das tabelas. Então são 15 dias úteis contados de quando? Da publicação das tabelas. E vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo 7º, parágrafo 7º. O artigo 7º, parágrafo 7º, é aquele que fala da substituição. Poderá publicar tabelas que informem os valores tanto da ABC quanto do IPVA, observando-se em relação à embarcação, à potência, comprimento, casco, ano de fabricação e tipo de combustível. E já com relação à aeronave, vai ter que observar o peso máximo de decolagem e o ano de fabricação. Portanto, se o contribuinte discordar com aquele valor de base de cálculo, que a gente acabou de ver, que é aquele em substituição, no prazo máximo de 15 dias úteis contados da publicação, ele poderá apresentar um recurso. Na hipótese de decisão desfavorável ao recurso do contribuinte, ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela, ou então da cota única com desconto, fica assegurado, fica assegurado ao contribuinte o prazo de 10 dias contados da ciência da decisão para o pagamento do benefício previsto no artigo 11 dessa lei. Então, se a gente tiver uma hipótese de decisão favorável a recurso do contribuinte, que ocorreu após a data do vencimento da primeira parcela, ou então da cota única com desconto, ficará assegurado ao contribuinte, ficará assegurado ao contribuinte no prazo de 10 dias contados daquela ciência, decisão para o pagamento com benefício previsto lá no artigo 11, que a gente vai dar uma lida agora. Artigo 11, o IPVA será recolhido por intermédio de rede bancária credenciada pela Secretaria do Estado da Fazenda, cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única, ou então em três parcelas mensais consecutivas. A Secretaria do Estado da Fazenda escalonará o pagamento do IPVA de acordo com o algarismo final da placa do veículo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto para o pagamento do IPVA em cota única. Então, se houver um pagamento em cota única, o Poder Executivo está autorizado a conceder um desconto por esse pagamento de cota única. Portanto, havendo uma decisão favorável do recurso, aquele recurso que a gente viu aqui no parágrafo primeiro, um recurso apresentado com base na discordância da base de cálculo feita em substituição, fica assegurado a contribuinte no prazo de dez dias contado da ciência da decisão para o pagamento do benefício previsto. Portanto, então, decisão favorável ao recurso do contribuinte. Esse contribuinte vai ter um prazo de dez dias que vai contar da ciência da decisão favorável. Então, dez dias da decisão favorável. Contado de quando da ciência? Contado de quando da ciência? Extópicos O que é maisém? Contado de quando,